No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você ter tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luva Um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu No toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você ter tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Esta dor, esta saudade Que eu sofro sem saber Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem lhe ver Escrevi já tantas cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Sinto a cada momento A esperança A esperança A ir embora Esperei tanto Por você Esperei até agora Mas eu já estou pensando Que você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Esta dor, esta saudade Que eu sofro sem saber Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem lhe ver Escrevi já tantas cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase leve Enfim Andava toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Esta saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Por amor Esta saudade Esta saudade Era de rosa Mas não se deve morrer Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Amor Você não sabe O quanto eu Estou sofrendo Amor Na sua ausência A solidão Me apavora Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa De você Deste jeito Eu sei que vou Enlouquecer É demais Pra mim Sozinho A solidão Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Nesta hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa Me separa De você Deste jeito Eu sei Que vou Enlouquecer Na sua ausência Vou morrer Na solidão Amor Não consegui Gostar 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 de mais Ninguém Sabe por que Amor Porque você É o grande Amor Da minha vida Se eu pudesse Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa De você Deste jeito Eu sei Que vou Enlouquecer É demais Pra mim Sozinho A solidão Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria Um sofredor Chega de falar Agora para Não quero mais Ouvir você Me reclamar Não dá mais certo Vivemos juntos Nesta casa Um de nós dois Agora tem Que ir embora Se os nossos filhos Estão sendo Maltratados Pois o culpado Disso tudo Não sou eu Eles não querem Me ouvir Nem como amigo E sempre acham Que o errado Aqui sou eu Nesta casa Onde morou Felicidade Hoje é o inferno Que precisam Mais de mim Chega de falar Agora para Não quero mais Ouvir você Me reclamar Não dá mais certo Vivemos juntos Nesta casa Um de nós dois Agora tem Que ir embora Se nossos filhos Estão sendo Maltratados Pois o culpado Não precisam Mais de mim Nesta casa Onde morou Felicidade Hoje é O inferno Para mim Nossos filhos Meu amor Estão criados E hoje em dia Não precisam Mais de mim Nesta casa Onde morou Nesta casa De que vale A minha vida Agora Se eu já Não tenho Mais você Sou Mais um Que vive Agora Morrendo De saudade De você De que vale De que vale A minha Aquele banco lá na praça, aquelas flores, aquele parque, aquela rua, a nossa música. Nossos momentos nunca mais vou esquecer, estou morrendo de saudade de você. Estou morrendo de saudade de você, de que vale a minha vida agora, se eu já não tenho mais você, sou mais um que vive agora, morrendo de saudade de você. Aquele banco lá na praça, aquelas flores, aquele parque, aquela rua, a nossa música. Nossos momentos nunca mais vou esquecer, estou morrendo de saudade de você. 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 Talvez ela seja feliz, mas o bem que eu lhe fiz, com o desprezo pagou. E partiu deixando tristeza e a incerteza de um novo amor. Só lembranças, só lembranças. Só lembranças e nada mais. Só lembranças, só lembranças. Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz. Hoje esta dor me carrega e talvez ela nega o quanto eu lhe quis. Nos braços de outra qualquer eu procuro esquecer quem me fez infeliz. Mas é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais. Pai, lembranças pra longe, pra ver se eu consigo outra vez minha paz. Só lembranças, só lembranças. Só lembranças e nada mais. Só lembranças, só lembranças. Só lembranças, só lembranças. Só lembranças, só lembranças. Só lembranças e nada mais. Malena, esqueça, baby, meu bem. Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme e eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante cor de rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo o que sonhei Nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague ternura antiga Malena, você lembra esta canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo, eu te amo, mulher Tudo o que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague ternura antiga Malena, esqueça, baby, meu bem Eu só quero ter você perto de mim Hoje eu voltei porque esse mundo é sinto e saudades eu voltei para matar a vontade que é demais de falar com você deixa eu tocar o seu corpo na cama pra ver você dizer que me ama deixa deixa eu sonhar deixa eu fazer dos seus braços meu ninho e esquecer que vivo sozinho esta noite eu preciso te amar quero ter você esta noite ao meu lado e viver os momentos sonhados esta noite eu preciso te amar hoje eu voltei porque sinto e saudades eu voltei para matar a vontade que é demais de falar com você deixa eu tocar o seu corpo na cama pra ver você dizer que me ama deixa eu sonhar deixa eu sonhar deixa eu fazer dos seus braços meu ninho e esquecer que vivo sozinho esta noite eu preciso te amar quero ter você esta noite ao meu lado e viver os momentos sonhados esta noite eu preciso te amar 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 Esta casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo aqui era partura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo aqui hoje é solidão Esta casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Esta casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Se alguém lhe perguntar Que eu já fui seu amor Diga que eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez conseguir maltratar Para esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Se alguém lhe perguntar Que eu já fui seu amor Diga que não E se disser que sim Diga que foi Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez conseguir maltratar Para esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora O que eu quero agora Querem separar-me Querem destruir o nosso amor Querem destruir a nossa paz Querem destruir a nossa paz Querem destruir o nosso amor Querem destruir o nosso amor Querem destruir o nosso amor Tão puro como infinito É o sonho bonito Que nesta vida eu sempre sonhei Querem destruir o nosso amor 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 Eu não quero mais lembrar Você Mas não posso Lhe esquecer Porque te amei Assim Porque a vida Insiste em me levar Mas sem você Não chego lá Vou seguindo lentamente Na esperança de que existe Um lugar para ficar E esquecer aqui Onde eu tanto esperava O amor que não chegava Foi na sede de te amar E tanto me iludi Quando agora for passado Vou lembrar que fui coitado Mas o nome que eu lhe dei Ninguém irá mudar Meu sorriso que é forçado Vai ser livre e demorado Pois a vida que eu sonhei Eu sei que vai chegar Você sorri de mim agora Se esquecendo que no amanhã Quem hoje vai chorando embora Também terá motivos pra sorrir Você sorri de mim agora Se esquecendo que no amanhã Quem hoje vai chorando embora Quem hoje vai chorando embora Também terá motivos pra sorrir Você sorri de mim agora Mas o nome que eu lhe dei Mas o nome que eu lhe dei Ninguém irá mudar A vida que eu sonhei Eu sei que vai chegar Você sorri de mim agora Se esquecendo que no amanhã Quem hoje vai chorando embora Também terá motivos pra sorrir Também terá motivos pra sorrir Você sorri de mim agora Se esquecendo que no amanhã Quem hoje vai chorando embora Eu vou tentar esquecer Esquecer de tudo Até de você Sei E nosso amor se acabou Assim tão depressa Como começou Tudo são coisas da vida Não vale a pena pensar Quando um romance se acaba Não adianta chorar Não adianta chorar Você está tão diferente Daquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Eu nada perdi Eu vou tentar esquecer 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 de tudo Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Sem ter seu carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter seu carinho Sem ter seu carinho Sem ter seu carinho Sem ter seu carinho O que foi que fizeram com ela Que ela chorou Ela era feliz E cantava Cantigas de amor Hoje vive calada E tão triste Num canto sozinha Nem parece Nem parece a moça bonita Que ontem sorria Seu sorriso de moça bonita Alguém carregou Ela hoje é mulher E a vida já não tem valor Seu sorriso de moça bonita Alguém carregou Ela hoje é mulher E a vida já não tem valor O que foi que fizeram com ela Que ela chorou Ela era feliz Ela era feliz E cantava Cantigas de amor Hoje vive calada E tão triste Num canto sozinha Nem parece a moça bonita Que ontem sorria Seu sorriso de moça bonita Seu sorriso de moça bonita Alguém carregou Ela hoje é mulher E a vida já não tem valor Seu sorriso de moça bonita Alguém carregou Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber o que devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero do mundo é apenas viver com você Mas você se foi sem nada a me dizer Sempre esquecido assim eu vivo a sofrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Mas você se foi sem nada a me dizer Sendo esquecido assim eu vivo a sofrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde Eu quero fazer do meu sonho Hoje uma realidade Quero matar esta saudade Quero matar esta saudade Que é demais Sem ter você Sem ter você Eu quero Ter o seu corpo rolando na cama Eu quero ouvir você dizendo que lhe ama Eu quero nos seus braços me perder Eu quero ver amanhã na minha despedida Olha você despenteada e ainda mal vestida Me abraçando Me abraçando e me pedindo pra ficar Eu quero ouvir você dizendo que lhe ama Eu quero ouvir você dizendo que lhe ama E eu quero ouvir você dizendo que lhe ama Fazer do meu sonho hoje uma realidade Quero matar esta saudade Que é demais sem ter você Eu quero ver o seu corpo rolando na cama Eu quero ouvir você dizendo que me ama Eu quero nos seus braços me perder Eu quero ver amanhã na minha despedida Olha você despenteada e ainda mal vestida Me abraçando e me pedindo pra ficar Eu quero ver amanhã na minha despedida Olha você despenteada e ainda mal vestida Me abraçando e me pedindo pra ficar Amar como eu amei Ninguém jamais amou Pena como eu penei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Ninguém jamais amou Pena como eu penei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar como eu amei Ninguém jamais amou Pena como eu penei Ninguém jamais penou Agora eu posso dizer Que não vou mais chorar Encontrei minha paz Encontrei meu amor O meu coração Que ainda ontem reclamava Está feliz Está feliz Esqueceu a mágoa O desprezo e a ingratidão O novo amor chegou na minha vida E me trouxe paz Não vou chorar nunca mais Adeus solidão Adeus solidão Agora eu posso dizer Agora eu posso dizer Que não vou mais chorar Encontrei minha paz Encontrei minha paz Encontrei meu amor O meu coração Que ainda ontem reclamava Está feliz Esqueceu a mágoa O desprezo e a ingratidão Um novo amor chegou na minha vida E me trouxe paz Não vou chorar nunca mais Adeus solidão Um novo amor chegou na minha vida E me trouxe paz Não vou chorar nunca mais Adeus solidão Um novo amor chegou na minha vida Eu lhe falei Dou minha vida Pra você Gostar de mim Não vou chorar Se alguém diz que sou ruim Você não sabe O que vai acontecer Se algum dia Meu amor Eu lhe perder Lhe perder Não, não Me perder Vou dar um jeito De tirar você daqui Vou dar um jeito De tirar você daqui Não, não Eu lhe falei Não, não Me perder Não, não Me perder Não, não Me perder Vou dar um jeito Vou dar um jeito De tirar você daqui Não, não Vou dar um jeito De tirar você daqui Não, não Me perder Não, não Não, não Vou dar um jeito De tirar você daqui Não, não Vou dar um jeito De tirar você daqui O tempo vai correndo E você vai se perdendo Nessa multidão Nessa multidão Espere Pense um pouco Eu te amo Como um louco Você não diga não Você quer correr o mundo afora Dizer que não há nada Que nunca Me teve amor E dizer que não foi nada Que não existiu nada Que eu nunca te dei amor Pense, meu bem Pense, meu bem Pense, meu bem Pense, meu bem Antes de partir Pense, meu bem Pense, meu bem Pense, meu bem Pense, meu bem Antes de partir Pense, meu bem O tempo vai correndo E você vai se perdendo Nessa multidão Pense, meu bem um pouco, eu te amo como um louco, você não diga não, você quer correr o mundo afora, dizer que não foi nada, que nunca me teve amor. E dizer que não há nada, que não existiu nada, e que nunca te dei amor. Pense meu bem, pense meu bem. Pense meu bem, antes de partir, pense meu bem. Pense meu bem. Você me deu felicidade, mostrou toda a verdade. Me deu o seu amor, você, que é pura de carinho, que está no meu caminho. No meu jardim você entrou. Mas, eu sei que é tão difícil, ter este compromisso, sem que toda esta gente venha comentar. Nós dois, sofremos um pedaço, mas vivemos o mormaço, de quem só sabe amar. Você, minha querida, minha amiga, minha vida. Você, minha querida, minha vida. Você, que em sua boca me mostrou o céu. Você, que em sua boca me mostrou o céu. Você, que é minha musa, que é meu ser, que é meu porquê Você, minha querida, minha amiga, minha vida Você, que em sua boca, me mostrou o céu Você, que tanto envolve a natureza do meu ego Você, que tanto envolve a natureza do meu ego Você, que tanto envolve a natureza do meu ego Você, me mostrou o meu ego Carrões de todas as cores E agora nada tem Eu, que fui feliz, vivi em meu céu Nunca pensei de ver ao léu No papel que visem bem Ó Deus, dê perdão e dê bondade Pro meu pobre coração Que não conhece maldade Para perdoar quem me venceu Que hoje vive no apogeu Vindo do meu sofrimento Para quando se arrepender Não chorar e não sofrer Nem lamentar como eu lamento Eu, que tive tudo, tive amores Carrões de todas as cores E agora nada tem Eu, que fui feliz, vivi em meu céu Nunca pensei de ver ao léu No papel que visem bem Ó Deus, dê perdão e dê bondade Para perdoar quem me venceu Que hoje vive no apogeu Rindo do meu sofrimento Rindo do meu sofrimento Para perdoar quem me venceu Não chorar e não sofrimento Não chorar e não sofrer Nem lamentar como eu lamento Para quando se arrepender Vem amor Abre o seu coração Pra receber o meu amor Que é todo seu Sinta amor Como é tão grande o meu desejo Eu me perco Quando beijo Sua boca Chego até sonhar Sinto que este momento É colorido É lindo É bem-vindo É o nosso amor O nosso amor Quero Quando chegar o amanhã Ver em meus braços Você despenteada Sorrindo feliz Só nós dois Nesse momento de ternura De carinho De loucura Tanto amor Se tem pra dar Sinto Sinto Que este momento É colorido É lindo É bem-vindo É o nosso amor O nosso amor Quero Quero Quando chegar o amanhã Ver em meus braços Vou ser despenteada Vou ser despenteada Sou muito feliz Sinto 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 Que este momento É colorido É lindo Quando eu soube que você Se envolvia com outro alguém Eu senti uma coisa estranha Não foi ciúme Não foi ciúme Foi vergonha Foi vergonha Pois eu nunca imaginei Que você agisse assim Quase não acreditei Que bobo eu fui Pobre de mim Pobre de mim Não consigo entender É difícil de aceitar Atitude como essa Chega mesmo a revoltar Não sei se vou te perdoar Eu não vou te perdoar Não sei se vou te perdoar Quando eu soube que você Se envolvia com outro alguém Sentei uma coisa estranha Não foi ciúme Foi vergonha Pois eu nunca imaginei Que você agisse assim Quase não acreditei Que bobo eu fui Pobre de mim Nossas brigas passageiras Nossas brigas passageiras Me levaram a acreditar Que durante a vida inteira A gente fosse se amar A gente fosse se amar Não consigo entender É difícil de aceitar Atitude como essa Chega mesmo a revoltar Não sei se vou te perdoar Eu não vou te perdoar Mas eu vou te perdoar Daqui a pouco eu vou sair No meu carro por aí Nem mesmo essa estrada Vai tirar minha atenção Não quero nem pensar Que tô sozinho Não posso mais Ficar na solidão No momento penso em você E na distância Pouco a pouco Eu vejo se perder Mas nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir, meu bem Esquecer você No momento toca uma canção E faz lembrar Alguns momentos com você Nosso segredo, nosso sonho Uma razão a mais Pra não lhe esquecer Eu corro mais pra voltar logo Pra de novo ter você Corro mais pra voltar logo E de novo ter você Meu bem Daqui a pouco eu vou sair No meu carro por aí Nem mesmo essa estrada Vai tirar minha atenção Não quero mais pensar Que vou sozinho Não posso mais Ficar na solidão No momento penso em você E na distância Pouco a pouco Eu vejo se perder Mas nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir Esquecer você Nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir, meu bem Esquecer você Nem nas curvas dessa estrada Nem nas curvas dessa estrada Vou conseguir Esquecer você Eu corro mais pra voltar logo Pra de novo ter você Corro mais pra voltar logo Eu estou aqui a procurar É pra não lembrar o que passou Alguém igual a mim Querendo amar Alguém que esteja só na solidão Alguém que tem amor no coração É pra não lembrar o que passou É pra não lembrar o que passou Viver sozinho assim Viver sozinho assim Não vale nada Você também não tem ninguém Vem me entregar seu coração Vem ficar aqui Mais perto de mim Não vamos mais ficar na solidão Vem me entregar Viver sozinho assim Viver sozinho assim Viver sozinho assim Não vale nada Feliz só é quem tem Um grande amor De que vale ter Dinheiro pra gastar E não ter alguém Para lhe amar Eu estou aqui a procurar Alguém igual a mim Querendo amar Não quero mais ficar Assim sem ter ninguém Não vou ficar aqui Vivendo sozinho Vou procurar seguir Por outro caminho Sei que não vai ser fácil Esquecer de tudo Que entre nós se passou Mas sei que o tempo passa E eu aqui sem graça E nada mudou Nada mudou Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só E não consigo mais Não consigo mais Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só E não consigo mais Não consigo mais Não consigo mais Não vou ficar aqui Vivendo sozinho Vou procurar seguir Por outro caminho Sei que não vai ser fácil Esquecer de tudo Que entre nós se passou Mas sei que o tempo passa E eu aqui sem graça E nada mudou Nada mudou Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só E não consigo mais Não consigo mais Procuro esquecer que te amo Mas não posso Preciso aprender a ser só E não consigo mais Se um certo alguém Quem lhe abandonou Ou você não teve um grande amor Não, não fique triste assim Vem ficar aqui perto de mim Não, não fique triste assim Vem ficar aqui perto de mim Quanto tempo aqui lhe esperando Querendo lhe falar Mas me calei Desse grande amor Que estou guardando Não, não, não fique triste assim Pois na minha vida Eu só te amei Não, não fique triste assim Vem ficar aqui perto de mim Não, não fique triste assim Vem ficar aqui perto de mim Vem ficar aqui perto de mim Oh meu amor Como eu te adoro És para mim Tudo que eu quero E quando vejo os seus lábios Sinto que estou Apaixonado Sinceramente Eu nunca estive Apaixonado Como estou Como estou agora Na minha vida Nada mais eu quero Se tudo está Dentro de você Oh meu amor Como eu te adoro Como eu te adoro És para mim Tudo que eu quero Tudo que eu quero Tudo que eu quero E quando Vejo os seus lábios Sinto que estou Apaixonado Sinceramente Sinceramente Eu nunca estive Apaixonado Como estou agora Na minha vida Nada mais eu quero Se tudo que eu quero Dentro de você Oh meu amor Como eu te adoro És para mim Tudo que eu quero E quando Vejo os seus lábios Sinto que estou Apaixonado E quando Vejo os seus lábios Sinto que estou Apaixonado E quando Vejo os seus lábios Sinto que estou Sinto que estou Chove lá fora E eu aqui dentro Sozinho Encostado A lareira Eu recordo Com muito carinho Alguém Que se foi E que nunca mais Vou esquecer Cai a chuva Molhando a vidraça Me faz reviver O seu corpo Suas mãos macias Os seus beijos O meu amor Não voltou nunca mais Essa chuva Traz recordações Meu amor Tanta falta Me faz Voltou a chuva Mas o meu amor Não voltou nunca mais Eu gostei Não voltou nunca mais Tanta falta Essa chuva traz recordações Meu amor, tanta falta me faz Voltou a chuva, mas o meu amor Não voltou nunca mais Essa chuva traz recordações Meu amor, tanta falta me faz Voltou a chuva, mas o meu amor Não voltou nunca mais Essa chuva traz recordações Eu sei que todos dizem que mudei Que não sou mais aquele louco rapaz Que todo mundo conhecia e que passava em correria E deixava a turma toda pra trás Eu acho que estou mesmo mudado Ando completamente apaixonado Não ligo mais pra nada, enfim Com você longe de mim Nem outras garotas olho mais Vontade de te ver é tudo que em mim existe E esta solidão é que me faz assim tão triste Mas já nem sei como foi acontecer Passar tanto tempo sem viver com você Eu sinto que não quero ir embora Mas mesmo assim não consigo ficar Acendo um cigarro então E já no outro quarteirão Pujo pra esquecer da solidão Vontade de te ver é tudo que em mim existe E esta solidão é que me faz assim tão triste Mas já nem sei como foi acontecer Passar tanto tempo sem viver com você Eu sinto que não quero ir embora Mas mesmo assim não consigo ficar Acendo um cigarro então E já no outro quarteirão Corro pra fugir da solidão Eu corro pra esquecer e não chorar Eu corro pra esquecer e não chorar Eu corro pra esquecer e não chorar Eu sou aquele que você deixou sofrendo De amor quase morrendo Na saudade de você Eu sou aquele escravo do seu amor Seu poeta, seu cantor Seu amante, seu amigo Eu sou aquele que ficou no esquecimento Fui seu amor de momento Fui usado por você Mas não faz mal Fui objeto e não ligo Hoje o meu maior castigo É te amar até morrer Eu sou aquele que você deixou sofrendo Eu sou aquele escravo do seu amor Eu sou aquele escravo do seu amor Eu sou aquele escravo do seu amor Seu poeta, seu cantor Seu amante, seu amigo Eu sou aquele escravo do seu amor Eu sou aquele que ficou no esquecimento Fui seu amor de momento Fui usado por você Mas não faz mal Fui objeto e não ligo Hoje o meu maior castigo É te amar até morrer Mas não faz mal Fui objeto e não ligo Hoje o meu maior castigo É te amar até morrer Mas não faz mal Eu estou distante Mas estou lembrando de você, amor Estou me escrevendo Com o coração partido de dor Pois estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com o beijo seu De falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando Por isso agora estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral Onde nos vejamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto Nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto Nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Eu estou distante Mas estou lembrando de você, amor Estou lhe escrevendo Com o coração partido de novo Hoje estou sentindo Uma vontade louca De beijar seus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase morto Com o beijo seu De falar de mim E não repetir A palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral Onde nos vejamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto Nossos olhos banhados em pranto Lembro que eu chorei e que você chorou Por isso agora estou lhe mandando Esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral Onde nos vejamos com juras de amor Perante ao altar Nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhando Sem pranto É Essa história também é muito interessante Todas as gatinhas querem passear comigo É Mas é só por causa do meu carro hotel Pra vocês que não conhecem o meu carro Vou descifrar mais ou menos como ele é Tem toca-fitas, refrigerador e televisão O meu carro é uma tremenda mansão Carro hotel Banco e cama A gente ama Olha no céu Carro hotel Banco e cama A gente ama Olha no céu Rodas cromadas Rodas cromadas Pneus talalaga Paróis alto e baixo Teto solar E é por isso que as gatinhas se amarram E todas querem no meu carro Bajear Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Rodas cromadas, pneus talalada Faróis alto e baixo, teto solar E é por isso que as gatinhas te amarram E todas querem no meu carro passear Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carro hotel, banco e cama A gente ama olhando o céu Carro hotel Eu preciso tanto saber como vai Aqueles olhos tristes Saber se esqueceu do amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo, mas se você volta Tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pecadas do mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E aquele amor ainda não morrer Por que amor eu chamo tanto Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E aquele amor ainda não morrer Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde De que vale a vida sem você Eu já cansei de esperar Vivo a ponto de enlouquecer Se você não vem para ficar Cadê você, meu céu, meu infinito Você, amor maior, onde andará? Você, amor maior, onde andará? Você que é o eco do meu brito Você que é o eco do meu brito Eu posso até morrer Se você não voltar, é grande demais a solidão. Por que você não vem me aquecer? Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você que é o eco do meu grito. Eu posso até morrer, se você não voltar. É grande demais a solidão. Por que você não vem me aquecer? Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Aonde quer que eu ande, tudo é triste. Tudo é mesmo nada sem você. Aonde quer que eu ande, tudo é triste. É a mulher que eu ande, tudo é triste. É a mulher que eu ande, tudo é triste. É a mulher que eu ande, tudo é triste. É a mulher que eu ande, tudo é triste. Seu amor pra mim. Meu Deus, porque nesse mundo eu nunca tive um amor sincero. Aquela que me faz sofrer é a mulher que eu tanto quero. Me dei todo o meu carinho e recebi só em gratidão. É isso que a gente ganha quando entrega o coração. É isso que a gente ganha quando se entrega o coração Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda e traga de volta seu amor pra mim Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda e traga de volta seu amor pra mim Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ele entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda e traga de volta seu amor pra mim Amor, o amor se paga, eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ele entenda e traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ele entenda e traga de volta seu amor pra mim Obrigado.